Oi Lidia, tudo bem? Queria gravar essa música e mandar pra você aí, ó Pra você e pra aquele empresário que tá me ajudando aí, ó Meu ó, de coração, ó Muito obrigado por tudo que vocês têm feito pra mim aí, tá? Um abraço, um beijo Lidia, essa é pra vocês aí Lidia, essa é pra vocês aí Lidia, essa é pra vocês Lidia, essa é pra vocês aí Lidia, essa é pra vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí Um beijo Lidia, obrigado, coração E aí E aí E aí E aí